Olá Lindo, o trio mais engraçado do planeta, agora aos domingos às 17h40, antes do Spa TV Fantasia. Rede Brasil, uma TV ligada em você. Um romance que emocionou o mundo inteiro. O drama de Jill, que comoveu milhões de espectadores com Marilyn Haas e Bo Bridges. A batalha de uma jovem atleta de 18 anos pela sua vida e pelo seu amor. Uma Janela para o Céu, no sábado às 23h, no Cine Rede Brasil Top. Rede Brasil, uma TV ligada em você. O senhor pode ver, sumiram. Estou arrasado, majestade. Como posso ajudar?